Um novo dia, cheio de sonhos Só tenho uma missão, tornar o mundo bem mais doce Fazer a diferença neste lugar A todos ela vai mostrar Docinho de morango, sem avisar, voltou assim Docinho de morango, a aventura não tem fim Docinho de morango Os fantasmas dos cupcakes passados Pobaga! Pão de Deus! Puseste-me os morangos em pé A ideia é essa Estamos quase no outono medonho É o meu primeiro outono medonho na cidade da Grande Maçã Preciso de criar um cupcake assustador Tenho uma certeza de que vais criar algo mesmo assustador Ah, e se vês o fantasma, manda-lhe cumprimentos Aham, desculpa, quem? Mertil, espera! Espera Disseste fantasma? Sim, o J. Quincy Cupcake Ele era o dono da fábrica de frutas quando ainda era uma fábrica de cupcakes Oh, o J. Quincy era um profissionista E verificava todos os cupcakes em busca do menor defeito Que que ficou louco! Alguns dizem que o seu espírito ainda vagueia pela fábrica de noite Julgando qualquer pasteleiro que trabalha até tarde E sozinho Mas tu nunca viste o fantasma do J. Quincy Cupcake, certo? Oh, oh céus, quem me dera! Há anos que tento encontrá-lo Oh, talvez esta noite sejas a vaga sortuda! Diverte-te! Ok, um fantasma obcecado por cupcakes Fiz, muito fixe, sim, é demais, sim Nem sequer é bizarro A Ticinho de Morango tem medo de fantasmas Vamos dar-lhe um outono medonho que ela jamais esquecerá Oh, está tudo bem? Absolutamente bem Basta pegar na tua colher da sorte e cozinhar Não é preciso ter medo de nada São só as luzes, Morango São só as luzes Eu sou de Morango Oh, é só uma placa Oh, é só uma placa enforjada, Morango Tens de recompor-te Se é como o Amirtilo, se é como o Amirtilo Oh, minha castanha do céu! Jamais terás inspiração para assustar se estiveres demasiado assustada Estou calma Pois bem, o que foi agora? Desta vez é um cano entupido, é? Sou eu O Jake Quincy Cupcake Quem se atreve a cozinhar na minha presença? Ei, eu não Eu não estou a cozinhar Sim, estás docinho de Morango É a única vez em que não quero ser reconhecida pelos meus doces Ninguém gosta dos teus docinhos camponhos Volta para a fila das vagas O universo bem me disse que a Morango era uma vaga sortuda E agora conheço finalmente o fantasma da fábrica de frutas Como vai, Sr. Cupcake? Oh, já conheceu a docinho de Morango? Ela é uma profissionista como... Olá Este aqui é o Jake Quincy Cupcake Oh, ele devia provar um dos teus cupcakes Não me herte, eles estão quentes Não tem problema, eu tenho dedos de gelado e ele é um fantasma Ah, isto queima! Oh, meu pão de Deus Vocês os três são a reencarnação do Jake Quincy Cupcake? Oh, eu sabia Tarte de framboesa, uvas azedas, pudim de pão Por que é que estão a tentar assustar-me? É isso! Obrigada, obrigada, obrigada! Au! Só para confirmar Eis o meu bolo susto surpresa Cada trinca tem um sabor escondido pronto para te assustar Framboesa, uvas e recheio de pudim Isto é assustadoramente delicioso Como é que tiveste esta ideia? A sério, Mirtilo? Estivemos sempre juntas O meu papo é perfeito O importante no Outono Medonho é ser assustador E um espantalho serve exatamente para espantar Não é, pudim? A tarte de framboesa e as outras vagas malvadas Disseram que eu nem sequer iria vestida ao baile de Outono Medonho É óbvio que não conhecem esta vaga Vamos mostrar às vagas da grande cidade Que ninguém comemora o Outono Medonho tão bem como... Por que é que somos as únicas com fatos? Isto é um pesadelo Moirango, por que é que estás assim vestida? É o baile do Outono Medonho Por que é que eles não têm fatos? Não, este é o baile de Outono da Bolo de Pesco Mas a tarte de framboesa diz que... Bela patiota Sem dúvida que és a coisa mais assustadora desta festa Pois, tens mesmo de deixar de lhe dar ouvidos Mas o que é que se passa aqui? Eu sou a Bolo de Pesco e esta é a minha festa E tu és? Docinho de morango Sou um espantalho e este é o meu corvo a pudim Estamos vestidas para o Outono Medonho Tcharam! Disfarces e sustos não são muito a minha praia Eu dou as melhores festas da cidade da grande maçã Todas as bagas Adoram-nas Sem ofensa, mas talvez a tua festa esteja a precisar de fatos e sustos O que é que disseste? Não custa nada tentar A lua cheia a brilhar Espantalhos e corvos a voar Aqui bem perto há um uivo no ar Preparem o vosso coração Esta noite é um mistério Sustos e arrepios no cemitério Não leves tão a sério É hora de diversão É uma noite audaz Relaxa, és capaz Mas traz um fato para assustar Sustos e arrepios sempre a pairar Noite audaz Junta-te à diversão É uma delícia assustar Que noite tão espetacular Que criatura queres ser? Criar é fácil aprender E deixa o teu monstro nascer Salta e grita BOOM! Até tem graça amadrontar E ver os monstros desfilar Há muitos doces para provar É noite do susto É uma noite audaz Relaxa, és capaz Mas há sombras em todo lado Deixam-te o pelo espetáculo Noite audaz Junta-te à diversão É uma delícia assustar Que noite tão espetacular Bruxas, pétreos e doentes Ainda não estás a bater os dentes Assusta, abana Os pés bem quentes É uma noite audaz Relaxa, és capaz Esquece tudo o que achas que sabes Sem medo somos capazes Noite audaz Junta-te à diversão Fantástica, temível Assustador, incrível Noite audaz Relaxa, és capaz Esquece tudo o que achas que sabes Sem medo somos capazes Noite audaz Junta-te à diversão Fantástica, temível Assustador, incrível Tantas maravilhas a voar Que noite tão espetacular Graças à docinho de morango O baile do outono da grande maçã Deixa de existir A partir deste ano Farei um outono medonho espantacular Àumes-atonador, craig J écritura História Jú hù J lhe Juntura Jú 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 Juntura Jú Juntura Jú Jú Juntura Jú Juntura 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 Legenda Adriana Zanotto